Muito bem, voltando a nossa série de mensagens, nós estamos falando sobre essa grande preparação, sobre essa revelação, preparação profética da igreja, desse fim dos tempos, para que eu e você nos tornemos esses santuários vivos da glória de Deus. E eu usei aqui o texto base de Mateus capítulo 21, quando Jesus entra no templo, e ele pela primeira vez, isso depois de anos, ele também já entrou no templo durante muitos anos, eu comentei isso, ele faz aquela limpeza, limpeza do interior do templo, porque ele declarou a minha casa, será chamada casa de comunhão, de relacionamento. E é isso exatamente que nos dias de hoje o Espírito Santo está promovendo e chamando a mim e a você, para que nós possamos fazer esse tempo de separação, esse tempo de limpeza, nessa última preparação, para nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Obviamente, é para nós nos encontrarmos com Ele, mas nós também estarmos preparados para refletir a glória dEle e ajudar, né? Muitas pessoas que estão ao nosso lado. Então, eu comentei aqui sobre aquela peneira, no último vídeo, que nós passamos, muitas vezes são situações desagradáveis, mas entenda, Deus te ama, Ele sabe como lidar comigo e com você, Ele sabe como refinar a minha vida e a sua, Ele não vai deixar por menos, eu quero te falar isso firme como um ministro de Deus, eu tenho isso no meu coração, essa foi uma palavra que Deus compartilhou com o meu espírito muito forte, talvez nos meus anos todos de ministério, não foi tão forte como esse tempo que Deus me falou sobre essa passagem, por isso eu estou passando para vocês que amam a Deus, que servem a Deus, que é chamada a igreja do Senhor, sobre a importância desse momento que nós estamos vivendo. Deus está te chamando para você viver com Ele cada vez mais, para que nós façamos essa preparação, estamos sendo peneirados, ajeitando o nosso interior para nós crescermos com Ele. Veja Romanos capítulo 13, no verso 11 ao 14, está escrito assim, Outra razão para viver correto é esta, o apóstolo Paulo estava falando, Vocês sabem como já é tarde, o tempo está se esgotando, despertem, pois a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos no princípio. Verso 12, Veja que coisa maravilhosa. Que passagem tremenda do apóstolo Paulo, hein gente? Falando exatamente sobre acordarmos para os dias que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo também diz em Efésios, Desperta, ó tu que dormes, e Cristo, a revelação da obra da cruz, te iluminará. De nós sabermos muito bem quem nós somos e vivemos na plenitude a nova criatura. Veja, 1 Pedro capítulo 4, verso 17 a 19, diz assim, Porque a ocasião, disse o apóstolo Pedro, o momento de começar o juízo, Veja só que interessante, porque essa palavra, ela tem o sentido de um julgamento seguido de uma sentença penal. Pela casa de Deus é chegado, então juízo. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Veja, é uma palavra tremenda. E no verso 18, E se é com dificuldade que o justo é salvo, resgatado da destruição, do perigo? Isso está no original. Onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Verso 19, por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendo a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. E por último, Apocalipse capítulo 22, verso 10 e 11, diz assim, Disse mais ainda o Senhor Jesus, Não cele, João, as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Verso número 11, Apocalipse 22, 11, Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, mas o justo continue na prática da justiça, o santo continue a santificar-se. Veja que passagem tremenda, gente. Aqui é, obviamente, o homens de Deus falando na sua palavra, mostrando como aliança nossa no Novo Testamento, a importância de sermos novas criaturas, somos, mas de nós vivermos a nova criatura, porque há uma separação, e a importância de vivermos separados como novas criaturas. Não separados das pessoas, gente, porque nós amamos, mas separados de uma prática, de uma prática do sistema desse mundo, que não faz parte da natureza nossa mais. Isso é importante. E muitas vezes nós temos que ser convencidos disso. E deixar o Espírito Santo fazer essa obra através da palavra, nessa transformação. E lemos passagens sobre separação. O próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, e o próprio livro de Apocalipse na pessoa de Jesus. Eu vou voltar a fazer alguns comentários com vocês, e a gente vai continuar nisso aí, ok? Dá uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, e deixe um comentário, porque é sempre muito importante.